Música Sim, tá começando o Cafezinha 2 aqui pela TV Univare, o seu canal futura E é o décimo cafezinho, conseguimos chegar a 10 cafezinhos, meu convidado Palmas, gente, palmas, 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 palmas Pedrinho 10 cafezinhos Quem não acreditava nesse programa, ó, recalque, 10 cafezinhos, tá? Bom, ah, deixa eu apresentar, meu convidado de hoje é o Tássio Silveira, tudo bom, Tássio? Tudo ótimo, Lucas, prazer Prazer O Tássio faz parte do grupo Mili Duque É um projeto de rap de Balneário Camboriú, onde ele faz com seus dois amigos, o Alberto E o Ludvick E o Ludvick Exatamente Tá, ô, cara, começa me contando de onde que o rap surgiu na sua vida Então, o rap Na verdade, eu tenho uma história bem legal com o rap Porque o meu irmão, ele gostava bastante de rock'n'roll Só que ele tinha em casa o primeiro CD de rap lançado no Brasil A primeira mixtape de rap, que é do Taíde CD Cultura de Rua o nome Inclusive é ótimo E eu, quando eu tava no primeiro ano, se eu não me engano, depois do presão Estudava no São José em Itajaí E eu escutava bastante aquele CD, assim, sabe, Febre de Criança, de escutar sempre a mesma música Aí tinha uma música lá, Cidade Maldita, que eu não sei porque gostava, porque eu não entendia nada dela Porque hoje eu escuto com outra cabeça e entendo Sabe? E eu cheguei e dancei simplesmente na apresentação do final de ano do colégio Eu dancei aquela música, um street dance, freestyle improvisado, que eu não sabia dançar também E rolou uma repercussão e a partir dali não parei, sabe? Eu gosto de várias diversidades, né? Mas o rap foi o que me acolheu Porque o rap tem essa coisa do acolhimento Ô, Otácio, o que é o freestyle? Porque você falou aí em freestyle e eu não sou muito conhecedor da cultura rap O que é o freestyle? Freestyle, ele não é só do rap, né? Mas em diversas atividades culturais se fala do freestyle, que é o estilo livre Onde tu não tem parâmetros para medir o que tu está fazendo no momento Então vai sair direto da tua cabeça Tem gente até que diz, direto da alma, né? Sai para a boca, sem pensar Simplesmente vai falando aquilo que está passando Com rimas? Exatamente No rap, daí já entra também uma métrica e um ritmo Então a gente tem que acertar as palavras, fazer sempre a rima certa E você consegue fazer isso assim naturalmente? Sim, é fácil Dá para fazer um agora? Sim, pode ser a capela, poemas Pode ser a capela? Sobre estar no cafezinho? Sim Por favor Muito obrigado pela presença do Deixar Estamos aqui e esse tempo não podemos deixar passar Muito obrigado, Luca Sangue bom conhecer agora Mas com certeza outro dia se encontramos lá fora Porque o teu programa vai para a mídia como o meu E vai ser lançado para a televisão e depois o que deu Muito bom, muito bom Mas Otácio, qual é a diferença de rap e hip hop? Tem gente que confunde, né? É, na verdade é basicamente a mesma coisa, assim Só que o hip hop é a música e o rap já é uma cultura O rap já é o estilo de se vestir, é o modo de se comportar São várias coisas, assim, o jeito de falar O rap é vida, entendeu? O rap é um contexto e o hip hop é o som O hip hop é o som É a música, isso É a música que move o movimento Na verdade eu inverti as coisas É o movimento do hip hop, me perdoa E o rap é o som Tá, entendi E em Santa Catarina, tem espaço para o rap? Tem, tem Temos vários Temos de Blumenau ali Tem que haver consciência com os camaradas nossos Que fazem um som muito belo Quinta dose de Joinville Michel Chin de Florianópolis E outros demais E gente que está na estrada aí há 10 anos já E o rap na sua vida As letras, elas são baseadas em quê? Tem, tem um amigo meu De Ponta Grossa, o Lincoln Que ele diz que Peraí, peraí Os caras de Ponta Grossa gostam das garotas de? Campo Largo Campo Largo Exatamente Ah, continua aí, vai Daí ele diz, né Eu só escrevo o que vivo E eu só vivo o que escrevo Então o rap tem essa pegada Eu só posso escrever, na verdade Sobre alguma coisa que está se passando na minha vida Não posso falar, por exemplo, de favela De coisas assim Se eu não vivo no meio Eu vou ser criticado Beleza Vem, vamos ver um vídeo que tu colocou no YouTube Que você está tocando violão lá É um negócio muito frenético Projeto Fantasma Projeto Fantasma Vamos ver então Taca aí O Violeiro Fantasma O Violeiro Fantasma Não me contanto Mas sigo no sereno No entanto eu não aguento Feito que eu não aguento Só entretenimento E investimento Se acumulando na montanha de cimento Junto milhões Disso eu tenho veneno Mas não querendo Persistiria aprendendo Vem crescendo E se eu vejo que não aguento Eu pego cinto Espero ter um gole Naquele momento Gosto meu sentimento Melhor botar pra fora Que fica preso aqui dentro Melhor botar pra fora Que fica preso aqui dentro Melhor botar pra fora Que fica preso aqui dentro O teu pedaço Então pega essa massa Coloca uma massa Filha o caça e bebe cachaça Arrunga a regaça Se não fez faça Que aí tem graça Seguir a esquadrilha da fumaça E o andarilho da praça Volta pra casa Usa sua vez com consciência Ou então passe Que não é de graça A guerra é triste, não é fria A noite é da ruta, nasca da fita Luz do dia E quem me guia é Virgin Maria Aquela periferia Não desacredita Você tava com a mesma camiseta Exatamente Por acaso que gravação Eu sempre me uso a mesma Não mentira Tá, mas o que é o projeto Fantasma? Assim ó A gente tem na verdade Três projetos né Dois de composições Músicas nossas E um que é um projeto social Então um deles É o projeto Rap Paz Que é com músicas mais calmas Que é pra quebrar o paradigma do rap E colocar o rap no lugar dele Entendeu? Colocar o rap no ouvido das pessoas Entendeu? Que todo mundo devia não ter essa Que por exemplo Eu não critico funk e ostentação Não critico sertanejo Porque são diversidades culturais Entendeu? Eu queria que isso rolasse com o rap E tem muito preconceito Sabe? Então o projeto Rap Paz Vem pra quebrar esse paradigma O projeto Fantasma Aí é pras pessoas Até do próprio meio do rap Como de toda a sociedade Que as vezes Pregam a desunião Sabe? Fala do coleguinha Sabe? Cria leve Faz leve trás Picuinha Isso, picuinha Fica de pilantragem né Daí esse projeto Fantasma É dedicado a esse tipo de pessoa O projeto Fantasma É um projeto mais agressivo Fala das realidades da vida Sim Por que Fantasma? Pra assombrar Pra assombrar Você acredita em Fantasma? Não Por isso eu acho um pouco do Eu acredito que assim ó Com certeza deve haver a vida após a morte Mas olha Fantasma eu não vou virar não Se eu sair daqui eu vou pra outro lugar Eu não vou continuar aqui perturbando ninguém Mas se você perturbasse Quem você perturbaria? A Dilma Sério? Claro Tem que melhorar nosso país até agora Você não base a Dilma? A Dilma teve aqui ano passado? É, ela teve aqui ano passado Teve aqui na Univale inclusive também né Ela tem apartamento em boneário Tem? Claro Quem não tem? Até ela pode comprar apartamento em boneário né Ô Tassio Você já pensou em fazer jornalismo? Você faz arquitetura agora né? Faço exatamente Sou estudante de arquitetura Na verdade já pensei em fazer muita coisa Já comecei até farmácia Já comecei administração Só que eu faria jornalismo Sério? Faria? Faria Então porque eu quero te mostrar Sou muito cara de pau Eu quero te mostrar um vídeo De um trabalho de telejornalismo Que eu faço jornalismo né Prazer, faço jornalismo Então a gente tava gravando lá a matéria sobre o Isaac Que é um projeto de intercâmbio O meu amigo Luiz humildemente Se dispôs a ser o repórter da matéria Tá na frente da câmera E as vezes não dá certo sabe? Não dá certo Imagina Vamos ver por que? Vamos Vamos aí ver Ó, coloca aí Que bizarro O projeto é esse Ai já O projeto é esse O projeto é esse Ai já Ai já Tô tentando Tô tentando Agora vai Agora vai Agora vai O projeto Isesc Além de melhorar seu currículo Proporciona uma nova experiência de vida E por isso E por isso estou aqui E por isso estou aqui pra falar com essa galera Que faz o seu sonho virar realidade Que faz o seu sonho Ou Aqui é Ai preis Aqui é o link Do seu sonho virar realidade galera que faz o seu sonho virar realidade simpatia da pessoa na frente da câmera é tudo é tudo mas então pense em fazer jornalismo é questão de costume mas você gosta do teu curso agora arquitetura gosto adoro dá muita noção de de mundo é porque não estuda só prédio é urbanismo também estuda cidade o comportamento das pessoas é bem sentimental a faculdade ótima é você é um cara sentimental sou muito muito chora com facilidade não não demonstra os meus sentimentos mas dói bastante o que te faz sofrer que me faz sofrer na verdade é na verdade as coisas que eu vejo assim é sabe tu vê tu vê desigualdade tu até um cara tentando fazer uma reportagem tu vê assim outro dia comprei um pacote de bolacha estava andando no calçadão do balneário comprei um pacote de bolacha a gente passou pelos índios eles estavam dormindo de madrugada isso aí eu fui obrigado sabe eu me rendi os meninos até me criticaram por nossa bolacha a gente juntou moeda para comprar bolacha para comer eu larguei ela ali para os índios que eu não tem coisa que eu não consigo ver aí você fica com peso na consciência de ter sido bom não 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 é que uma vez eu tava eu sei que eu falo certo eu faço certo não é a gente sabe que está fazendo o certo mas é que uma vez eu tava indo para uma festa aí eu tava passando lá pela avenida a terceira avenida lá em balneário conhece e era era de noite e tinha um não sei se era um mendigo mas era um catador de latinha e ele me pediu dinheiro e eu só tinha uma nota de cinco reais no bolso e essa nota de cinco reais mais tarde faltou para comprar a cerveja do esquenta da festa daí os meus amigos ficaram pô você deu cinco reais para um mendigo cara vai comprar em cachaça não sei o que mas se eu não desse aquele cinco resto mendigo eu ia ficar com muita consciência aquela cerveja ela não ia descer legal que eu ia descer redondo mas daqui a pouco a gente volta com mais cafezinho a dois tá aí quando de vontade vai ter o quadro toma ou não toma vai passar as pessoas aqui na tela e vou te pedir se você tomaria ou não tomaria um cafezinho com a pessoa polêmica 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 cafezinho a 2 volta já com tata silveira não sai daí de volta cafezinho a 2 com tácio silveira músico rapper de balneário de e agora tá na hora do toma ou não tomar é tipo sabe o pra quem se tira o chapéu do rau gil é tipo assim bem no plágio mesmo pra que você tira o chapéu então aqui com quem você tomaria um cafezinho se a pessoa te chamasse ó tácio rola um cafezinho hoje às 5 da tarde aí você pensa você tomaria um cafézinho foi bom que a gente tem um cafezinho com a pessoa você gostou do café aqui tá bom já tomei umas três chicas então palmas para a dona Zete que faz cafezinho aqui da TV Univale grande dona Zete muito obrigado dona Zete e pode ir vamos lá então a primeira pessoa tomaria ou não tomaria um cafezinho com emicida emicida ele tá bombando agora né é na verdade o som dele é um som bem bem comercial também ele tem uma pegada boa da métrica então eu tomaria o cafezinho com ele com certeza porque eu aprenderia muito entendeu ele é do ele é do ramo eu seria seria bem legal bater um papo com emicida só que eu particularmente o trabalho dele eu não escuto assim como música que eu gosto assim mas eu valorizo muito trabalho dele é bem produzido tu escuta o que então eu escuto o que a gente chama de o cenário underground do rap que é aquele que tu tem que batalhar para ir atrás né para encontrar que ele tá escondida pessoas que não se destacam na mídia por exemplo temos dos que eu disse aqui tem que haver consciência quinta dose é o tim eles já tem um tem uma pegada aí um pouco mais valorizada principalmente o tim assim mas daí quinta dose eu escuto escuto insônia mcs de ponta grossa raicais raicais é são paulo escuto cartel mcs rio de janeiro gosto também de start que é com o filho do marcelo de dois e mais o choque eu escuto naldo naldo legal né vodka com água de coco né pra mim tanto faz um cafezinho também legal próxima pessoa aí que tomaria ou não tomaria um cafezinho com pelança do restart nem a pau não mas porque não na verdade assim né gente não pode ter preconceitos exatamente mas eu eu acredito que ele trabalha um lado muito distante da música do meu quem sabe a gente tivesse conflitos de ideias então ele anda meio sumido né não sei a banda é deu uma morridinha no restart né eles estão esperando acho que apertar o botão de novo eu não ia gostar do mundo colorido daquele jeito não mas agora parece que eles estão menos colorido é enfim próxima pessoa vai lá deprê tá caí tomaria um cafézinho com o vitor play já teve aqui no cafézinho a dois lá de gravar o primeiro programa com ele é o que eu ouvi falar já conhece ele pessoalmente não pessoalmente eu cheguei a trocar uma ideia com ele já mas já tive em alguns lugares que ele tava presente também ele até então aparece uma figura bem humilde ele é bem bem camarada eu sei ele toca reggae e surf music é surf music é um negócio bem que ele ele diz exatamente foi o que é um negócio bem massa meu eu adoro jack johnson inclusive bem rápido que é uma pegada que ele faz eu acho ótimo sou dele faria faria inclusive uma participação junto a uma música junto com ele você faria tipo a casa participação que começa a o cara fazendo rap e não sei o que não sei o que não sei o que aí aí entra aquele refrão grudento sabe aquelas músicas assim sim tipo tem uma música que o eminen fez com a rihanna lembra que teve uma música assim eminen com a rihanna é daí ele pega ele começa a na rima ali no rap aí entra a rihanna com o refrão sobre isso sabe eu gosto dessas músicas eu acho legal também a pegada do rap paz na verdade é essa é bom é agora me conta o funk ostentação você falou aí né ele é um pouco parecido com o hip hop americano né não não porque o hip hop americano não tem uma pegada assim a origem ela acaba sendo a mesma né que que é o funk que é o antigo funk que era tocado com bateria baixo só que daí o quatro por quatro foi até porque o funk nacional é sempre a mesma batida que é o só muda uns timbres né o cara vai mudar o o kick né que é o boom e o tá que é o só vai mudar isso que é o resto é o resto é exatamente igual entendeu já o hip hop não é diverso nem ritmos e etc eu acho legal foi com a tentação mas nada a ver com o hip hop assim não mas você curte a música eu curto a produção da música eu curto o empenho deles que eles fazem show principalmente no rio de janeiro fazem sete shows por noite assim cinco shows por noite tirando lá os seus 600 ou até 3 mil reais para fazer o dinheiro deles para faturar para poder fazer ostentação aí quanto a isso acho legal não rola hipocrisia a produção é imensa porque tu vê os videoclipes com câmeras pá só que eu sei lá eu não gosto do que se fala né não acho legal ostentar eu acho eu acho meio vazio mas importante ser né que bonita essa frase mas importante ser do que ter agora é sendo falada né mas ninguém escuta parece vamos vamos para parte sentimental do cafezinha 2 quero saber você tá namorando tá solteiro tô solteiro graças a encostado é solteiro graças a deus que é como é que você falou só do que mal acompanhado mas como é que você falou antes da gente começar a entrevista o que o que o amor constrói balneário cambril destrói fale mais sobre isso tem muita gente fácil aqui né muita gente que julga a aparência jogo livro pela capa vem o menino de barba por fazer boné de abarreta e não não dá moral para ele não sabe que na verdade o menino ele só tem um jeito diferente porque na verdade ele faz faculdade a mãe dele é professora ensinou muita coisa pra ele entendeu tá no ouvido dele corrigindo português então a sabedoria não está na aparência da pessoa e eu acho que o que importa a única coisa que a gente vai levar é a sabedoria sabe é o que a gente adquiriu então tem muita gente aí que com terno darmane que pensa menos do que muito mendigo ser bem sincero falando assim creio eu que você já sofreu preconceito algumas vezes para ser bem sincero eu já coloquei a carteira na na calça porque eu não tinha era bermuda de surf não tinha bolso fui comprar um fui comprar um chocolate no negócio quando eu fui sacar a carteira a moça apavorou eu dei risada na cara dela né era o que eu podia fazer eu ri né depois ela riu também mas de primeira que eu colheu para minha cara assim eu vim entrando bonézinho fiz assim me dá um chocolatinho quando ela abriu o caixa que eu peguei que ela achou que eu ia matar aí a gente falou lá pegadinha pior que foi sem intenção eu fiquei tão assustado quanto ela com a reação dela eu não tava nem pensando nisso eu cheguei ali me vou no quinder bueno tirei e a moça se apavorou Deus eu olhei para ela assim desculpa eu não sou assaltante nem pretendo ser eu sou feio tá o o o Otácio tu tu acha que balneário é que balneário é uma cidade grande é uma cidade pequena minúscula é uma cidade pequena com jeito de cidade grande exatamente e por exemplo não tem não quero só preconceituoso não quero tá mas o rap às vezes ele tem aquela aquela coisa das mazelas né que é o cara que da favela não tem isso na verdade já tem muito já teve muito já teve um tempo inclusive que isso tu não é da favela tu nem podia escutar rap mas agora os paradigmas estão sendo quebrados sabe já tem muita gente fazendo rap ruim entendeu um rap que fala de besteira aqui que fala de futilidade sabe então querendo ou não isso aí serve para quebrar os paradigmas para outros tipos de rap poderem entrar também tá então você diz que tem espaço no rap em Santa Catarina aonde é que vocês se apresentam olha por exemplo a gente tem o sou beat que é na praia brava acolheu a gente já algumas vezes para fazer um som com eles em algumas festas festas fechadas na festa um amigo meu fazer uma festa por exemplo aniversário dele ele chama a gente para se apresentar a gente tem o que tu disse do freestyle né que eu fiz ao vivo ali é uma coisa que a gente leva muito tempo antes de compor a gente já que eu brincava de freestyle então daí o que acontece a gente fica às vezes cinco horas cantando saindo da alma direto para a boca né ô tá você tá terminando nosso cafezinho cara tá terminando que pena né pena né Pois é mas antes eu tenho uma última pergunta para ti que é a pergunta que eu faço para todos os convidados com quem presta atenção com quem você tomaria o seu melhor cafezinho por que meu melhor cafezinho com quem que eu tomaria eu acho que com a galera que me rodeia mesmo se eu tivesse com todos os meus amigos tivesse café para todo mundo e eu te digo ainda Lucas é uma coisa que a gente faz muito a gente se reúne tipo quatro vezes por dia quatro vezes por semana e a gente toma café todas as vezes na casa do Lúdia vamos ouvir antes de terminar o programa vamos ouvir uma palhinha do teu som então pode ser pode ser qual que que vai tocar para gente esse é um som do projeto rap paz tá que ele se chama não vou deixar passar tá que ele fala do beleza oportunidade de mas é um sentimento bom para alguém mas antes você não não deixe passar o cafezinho acesse lá o youtube.com barra cafezinho a dois e a fanpage no facebook facebook.com barra cafezinho a dois tv curta lá assista compartilhe grave dvd mostre para vovó e semana que vem eu tô de volta aqui sempre tomando um cafezinho com alguém interessante um papo legal descontraído bacana vamos ouvir então tácio silveira cafezinho a dois até semana que vem tchau gente bora não vou deixar passar a oportunidade de entrar e completar o coração de quem acreditar na melodia da harmonia do amor se aconteceu na minha vida que aconteça na sua também prosperidade para família que age e segue pelo bem acredito no poder das palavras o mestre só cobra quem falha não tire ninguém pra cobaia e ande com os da sua laia aí sentirá a plenitude da vida e de imediato guerreiro tu sentirá a harmonia que eu te digo segue a tua trilha que o universo conspira que o universo conspira amigos família parceiros conexão paz amor alegria e união bom é viver não importa nação se é filhos do mesmo pai então somos todos irmãos a rima não mede aquilo que pede Jesus me apresce e me livre daquilo que sinto que me persegue verdadeira essência dos manos elaborando todos os planos vida ensina colhendo todos os ramos perigo não liga o conspiro junto ou não tô sozinho armadura escudo perfeito família e os meus amigos bolado jogador de lado milido que toberal armadilha estendida na trilha minha fuga é contra o mal não vou deixar passar a oportunidade de entrar e completar o coração de quem acreditar na melodia da harmonia do amor não vou deixar passar a oportunidade de entrar e rechear o coração de quem acreditar na melodia da harmonia do amor não vou deixar passar a oportunidade de entrar e vermelha do amor não vou deixar passar a oportunidade de entrar e vermelha do amor não vou deixar passar a oportunidade de entrar e vermelha do amor não vou deixar passar a oportunidade de entrar e vermelha do amor não vou deixar passar a oportunidade de entrar e vermelha do amor não vou deixar passar a oportunidade de entrar e vermelha do amor não vou deixar passar a oportunidade de entrar e vermelha do amor não vou deixar passar a oportunidade de entrar e vermelha do amor não vou deixar passar a oportunidade de entrar e vermelha do amor